Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui para o canal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas à minha realidade, à minha casa, à minha família. Muito obrigada pela atenção de vocês, para vocês abrirem espaço para eu entrar na casa de vocês, invadir o computador de vocês, a TV de vocês, para me assistirem. Muito obrigada pela atenção de vocês, o tempinho que vocês tiram para me assistir, muito obrigada mesmo. E eu estou gostando demais aí do retorno de vocês, do que vocês falaram que gostam de assistir no meu canal, muito obrigada. Vlog é sempre bem-vindo, receita, tudo que a gente faz dentro de casa, né? E fora também, né? Nossos passeinhos, nossas saídinhas, nossos mercadinhos, normal, né? Então é isso, gente. Bora começar mais um dia. Bom, pessoal, duas queridas pediu beijo no vídeo. Uma é a Luana, ela me pediu lá pelo direct do Instagram. Um beijo, Luana, muito obrigada por assistir meus vídeos, tá bom? E aqui é a Valdelice. Valdelice Maria, muito obrigada. Ela pede um beijo, manda um beijo para mim. Um beijão enorme no seu coração. Muito obrigada também por assistir meus vídeos. Ela diz que... Boa noite. Eu sou suspeita, porque tudo que você posta, eu gosto. Então eu fico em cima do muro. Você tem um astral maravilhoso. Muitas vezes eu estou um pouco para baixo e te assistindo eu fico animada. Então é isso. Um grande beijo. Ah, manda um beijo para mim. Um beijo, tá, Valdelice? E que juntas vamos aí crescendo, 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 uma dando ideia para a outra, vocês me dando ideia e eu projetando aqui da minha casa. Tá bom? Então é isso. E para as demais também, beijos, 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 ó. Deixa eu ver aqui, ó. Mariana, Samanta, tem umas antigas aqui, ó, que me acompanham sempre. Aquinha, Raquel, Lilian, ó, Seumi, tá sempre aqui, Giza Souza, tá sempre aqui, Cristina Góes também, tá sempre aqui junto comigo. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada mesmo. Um beijo, bora começar esse dia. Tchau, 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 tchau. 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 Agora eu vou tirar o pó com a minha misturinha e um paninho de microfibra. Oi, tudo bem? Esse bichinho que é tão bonitinho, né? Gracinho! Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. tá bom? a qualquer momento eu volto. saindo para ir buscar davi, nossa está uma lua hoje bonita, bem forte. então é isso gente, daqui a pouco eu volto. ae Se inscreva. 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 E aí